É que a gente tem uma frente fria que está avançando aqui no estado pelo sul e ela deve espalhar pancadas de chuva, nada muito forte aqui também para as regiões centrais e até pode chegar na região metropolitana. Agora, risco pré-temporal existe só aqui no extremo sul, já aqui na parte norte do estado o tempo se mantém firme e quente. Confere aqui as temperaturas durante a nossa tarde de hoje. 36 graus em Santa Rosa, 33 em Santa Maria e máxima de 34 aqui em Porto Alegre. Agora nós conferimos o mapa de amanhã porque essa frente fria vai embora, mas aí tem um sistema de baixa pressão se formando aqui na Argentina que pode provocar então chuva, inclusive chuva forte aqui no oeste e na campanha. Essa chuva pode vir com vento forte e até risco de granizo. Em todas as outras regiões, ou seja, na maior parte do estado o sol vai predominar. Agora conferimos as temperaturas. Logo cedo, temperaturas em torno dos 20, 21 graus na região central, 18 no Chuí e de tarde esquenta mais uma vez, mas as temperaturas não sobem tanto quanto hoje. Faz 32 graus em Santana do Livramento, 31 em Passo Fundo e máxima de 34 aqui na capital. Na segunda-feira, Cris, a chuva pode chegar em todas as regiões do estado, mas também não deve ser tão forte. Tá certo, Bruna. 4 horas choveu 61 milímetros em São Vicente do Sul, na região central, 41 em Santiago. Agora tá chovendo. Vamos ver então aqui no nosso mapa. Olha só, gente, todas essas manchas coloridas aqui representam chuva. Isso é um sistema de baixa pressão que tá se deslocando aqui pro estado, que traz essa chuva. Em alguns pontos ela é forte aqui na região noroeste, passa pela região central, já pega algumas áreas aqui perto da região metropolitana e também o sul do estado. Essa chuva forte aqui começou ontem no oeste e vai se espalhar. Vamos pro próximo mapa? Olha aqui, tem previsão pra todas as regiões do estado, mas mais forte no centro e no sudeste. Chuva aqui pode vir com raios, vento pode passar dos 60 km por hora. E no noroeste e na região central tem risco também pra granizo. E por isso, também em função do vento, o mar fica agitado com ondas em torno dos 2 metros. Vento que tá soprando de leve. Teve chuva de raios também, foram mais de 2.800, numa distância de até 20 km do centro da capital. Isso ontem à noite. O vento também foi forte, 78 km por hora em Teutônia, 73 em Vacaria. E hoje como fica? Olha aqui no nosso mapa. O sistema de baixa pressão que provocou toda aquela chuva tá se deslocando pro oceano, então a tendência é que o tempo fique mais nublado, o sol já aparece em boa parte do estado, mas ainda podem acontecer pancadas mais fracas de chuva, o mar também fica agitado na metade oeste, tempo firme. Quanto às temperaturas, na maioria das cidades fica em torno aí dos 31 graus, mas esquentar mesmo, esquentar amanhã. Olha aqui a próxima tela que nos mostra Itaquina.